1998, Parque do Estado, São Paulo. Em um dia comum, um garoto corre atrás de uma pipa caindo do céu. Quando consegue entrar no parque fechado, ele não encontra somente o papagaio disputado no ar. Ele encontra o que ninguém podia imaginar existir ali. Ele encontra o cemitério do maníaco do parque. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Ela estava dormindo. Hoje eu peguei e ela estava dormindo mesmo. Está frio. Hoje em São Paulo ficou frio, ficou cinza. Está chovendo, garoando às vezes. Ela vai pular, quer ver? Tchau, meu amor, foi. Vai com Deus. Já está com o trabalho pago. Então vamos continuar a gente aqui. Essa história, esse crime, até eu me lembro que quando eu estava organizando um projeto, era o crime que todo mundo mais queria. Depois eu descobri até que tinha sido feito uma pesquisa muitos anos antes, que, assim, 90% das pessoas pesquisadas, essas pessoas queriam ver e saber mais sobre o maníaco do parque. Ele foi assustador. Para quem estava vivo à época e quem já era adulto à época, foi a primeira vez que a gente entrou, de fato, naquele universo de serial killer, com vítimas iguais, com cemitério onde todas foram encontradas. A gente ia descobrindo, pouco a pouco, junto com o jornalismo da época, o que estava acontecendo. Foi lá em 1998, quando se descobriu que havia alguém em São Paulo agindo e matando mulheres iguais. Não iguais, claro, mas com o mesmo biotipo. E quem tinha visto lá Silêncio dos Inocentes, 92 anos antes, já vinha um pouco com aquela carga emocional de... É engraçado como 98, 99, a gente trazia o Internacional, né? A gente trazia o Silêncio dos Inocentes para o Maníaco do Parque. Aí, em 99, a gente vai ter o atirador do shopping, que foi no mesmo ano de Columbine. Tinha uma coisa quase... Eu digo que a globalização se inicia no crime. Quando a gente começa a se sentir inserido naquilo que não era tão necessário, assim, estarmos inseridos. Que era na tristeza. E nessa investigação que as pessoas começavam a querer ter e entender, era a primeira vez que a gente falava mais sobre psicopata, sobre psicopatia. Até eu comecei com o Carlos numa live, agora recente, que ele até diz o seguinte. Beto, a gente tinha a sensação de que psicopatas eram apenas ligados a serial killers. Depois a gente vai descobrir que psicopata está mais no nosso dia a dia do que a gente imaginava. Mas naquele momento foi muito pesado. Cada vez se descobriam mais corpos, ou cada vez se descobriam mais possibilidades de mais e mais vítimas. E ninguém sabia onde estava e como estava. E a investigação desse caso, a forma de fazer, é um roteiro muito bem escrito pela vida. Parece que vai ter filme o ano que vem, acho que pela Amazon Prime. Espero que quem estiver escrevendo, realmente curta e saiba e conheça e veja e saiba entrar nessas personagens que são tão doentemente ricas de formas criminais. As personagens não, né? O Maníaco do Parque. Tive o privilégio de pessoas ligadas a ele, não é a ele na família dele, mas que conheceram o Francisco, não o Maníaco. Que conviveram com o Francisco, que entraram em contato comigo para contar detalhes que eu mesmo desconhecia de alguns e confirmar outros que apenas o delegado, quando eu entrevistei a época, que eu já entrevistei, já tinha conversado com o delegado, com a legista. E foi a primeira vez que eu conversei com o Dr. Guido Palomba lá em 2010. Foi por conta desse caso do Maníaco do Parque, porque o Dr. Guido Palomba, inclusive, trabalhou nessa história. Tem que lembrar de novo, em 1998, a gente estava ainda... Não tínhamos... A internet já existia, mas não era essa loucura que é hoje. Era uma outra forma de a gente conseguir informação. E a polícia precisava de pessoas ao redor dela. O delegado foi brilhante nisso, de buscar entendedores daquele assunto tão perverso. E o Dr. Guido, quem pode discutir que não, é uma sumidade na mente humana. E ele foi a pessoa que ajudou a polícia a desenhar como era o perfil daquele homem tão procurado. Mas antes do monstro, existia o patinador. Vamos comigo conhecer as personagens e esse desenrolar dessa história tão triste, com tantas vítimas. E eu sempre pergunto, será que são apenas essas vítimas? Ou há pessoas, mulheres ali, enterradas em algum lugar, que seja no Parque do Estado aqui em São Paulo, ou em outros lugares antes? Afinal de contas, esse homem nem preso no São Paulo foi. Por onde ele andou, por onde ele caminhou tantos anos antes? Mas vamos comigo, vamos entender quem é primeiro, antes de tudo, quem é Francisco de Assis Pereira. Francisco de Assis Pereira. Ele nasceu dia 29 de novembro de 1967. Para quem gosta de signo, é um sagitariano. Não é? Ou seja, livre. Dizem que os signos mais livres são sagitário e aquário. Eu conheço aquarianos que são bem apegados e sagitarianos são grudentos, então não sei se é bem verdadeiro. Mas que seja livre, porque ele foi livre o suficiente para fazer o mal em todas as suas condições, que é o que ele vai. O Francisco, ele vem de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Guaraci, e onde aconteceram algumas coisas que podem ter ajudado a formatar o que ele se tornou. O doutor Carlos de Faria, eu sempre converso com ele, ele sempre aponta bastante bem o quanto que, por exemplo, as pessoas que passeiam por tanto essa área da maldade humana dentro do crime, elas se tiveram, por exemplo, foram molestadas quando crianças. Isso não foi diferente com o Francisco de Assis Pereira, o nosso que depois vai se tornar o maníaco do parque. O Francisco de Assis Pereira, isso parece que está confirmado mesmo com as investigações e com a própria família dele, teve uma tia dele, acho que o nome dela, a Diva, a Diva, ela molestou o Francisco quando ele era menor. Não sabe direito quantos anos, mas ali naquela idade problemática, onde o sexo ainda não é tão forte para ele. Muita gente também pega assim, ah, imagina que homem é molestado, ah, vá, que ele não gostou, sabe? Ainda mais em alguns lugares que você fica, ah, esse daí é um menino começando. Não, gente, isso é ser abusado. Independente se ele é gay ou não. Ele, e até parece que o Francisco tem elementos que podem ter colocado ele como homossexual também, mas que também não vai justificar nada do que ele vem a fazer lá na frente, mas apenas para a gente entender a cabeça, o comportamento de quando ele vai se tornar, porque ele é uma equação de uma série de coisas, né? E um fator importante, com certeza, foi essa tia que o molestou quando ainda o sexo não era algo da vida dele e mais tarde ele vai fazer sexo, acho que com o chefe ou com o professor, mas possivelmente em troca de dinheiro. Até mesmo a prostituição ou até mesmo a forma de exercer algum prazer que ele gostaria de sentir. Até porque vamos descobrir elementos lá na frente, o que ele fazia com as mulheres, que trazem, remetem algumas possibilidades. O que também não significa que seja homossexual. As pessoas confundem muito ser gay com o que ele vai pedir para essas mulheres fazerem nele. E só vou falar mais para frente, você tem comigo até o final. O Francisco, então, ele vai sendo construído com essa tia que o molesta a criança, com esse homem mais velho, o chefe ou o professor com quem ele tem uma relação de prostituto, vamos dizer assim, aí até ele vir para São Paulo. Eu conversei com algumas pessoas que conheceram o Francisco durante muito tempo, principalmente na parte de ele sendo uma pessoa muito legal. Assim, é aquela história do psicopata como o Dr. Guido sempre coloca muito bem. O psicopata tem a sua natureza, a sua possibilidade de charme, né? Ele tem muitos que são envolventes, por isso que eles conseguem caminhar. O Francisco, se ele nasceu, se não, né? Porque ele nasceu. Ele nasceu em 1967, 1967, 77, 87, 97, ele faz 30 anos. Se a gente está transformando em 93, ele tem 24 anos. Ele ainda está, como eles contam sempre muito bem, o Dr. Guido, o Carlos e a Rosângela, naquele desenvolvimento do amadurecimento, inclusive, criminal dele. Ele é descoberto em 1998, já com 31 anos, não é isso? Se ele nasceu em 67, ele é descoberto com 31 anos. Ainda um jovem, mas já um jovem mais maduro. Eu sempre me pergunto muito, assim, essas vítimas que foram encontradas nesse cemitério dele, que ele confessa, são as únicas que realmente passaram pela mão do maníaco. Ele teve a parte dele muito forte de vaidade, como lá teve também o serial killer de Goiânia, de ficar contando os seus troféus como grande criminoso. Ele confessa só como morte aquilo. Ele não vai confessar e ele vai negar os estupros das vivas, que nós vamos, daqui a pouco, entender a construção do maníaco do parque. Mas o Francisco, eu conversei com essas pessoas que conviveram bastante. Tem uma pessoa específica que mandou muitas fotos, vocês vão ver algumas fotos aqui, eu agradeço muito a confiança, não vou revelar nome, rosto, nada de ninguém que me falou dele, porque as pessoas têm medo, porque foram próximos demais ao Francisco. O Francisco conhece essas pessoas. Vamos parar para pensar que o Francisco teve amigos? E uma pessoa específica que conversou comigo tinha todas as características da mulher que ele gostava. E nós vamos entender lá na frente o porquê que ela não foi a vítima, ou como que ela quase se tornou mais uma vítima. Mas muitas das pessoas me relatam que o Francisco, muito jovem, 24 anos, em 1993, uma dessas pessoas que conhece o Francisco, o Francisco era um as no patins no Parque de Ibirapuera. Ele era uma estrela, tanto que ele tinha dois apelidos, Chico do Patins e Chico Estrela. Ele era, assim, gente, São Paulo, na época, no começo dos anos 90, com aqueles patins de um monte de rodinha embaixo, eu só gostava daquele patins de quatro, só sei andar naquilo. Naquele que é um monte de rodinha embaixo, Deus me livre o Caio com aquilo lá, porque aquilo é praticamente um patins no gelo, não é pra mim isso, não. O Francisco, em compensação pra ele, era tudo. Ele era um as, ele era fantástico, ele andava pelas ruas, ele fazia night rollers, depois ele começa a criar um grupo de pessoas de patins pra andar à noite em São Paulo, que são os night rollers. eles começam a ficar famosos, por quê? Nada como uma boa pauta, Parque de Ibirapuera, patins, esporte, andar na rua, não tinha ciclofaixa, eles andavam pela 23 de maio, imagina que loucura, pela Avenida Paulista, eles conseguiam, eles tinham uma habilidade absurda. Eu não lembro de ter visto, eu andava muito pelo parque, mas eu não, eu realmente, porque é embaixo de uma marquise, que tem, muito específica ali no parque, e é muito barulho, então, como eu fui de barulho, eu não lembro de ter visto isso, mas era uma época que eu ia bastante, eu frequentava muito o Ibirapuera naquele ano, naqueles anos lá que ele estava, principalmente pra ficar dando volta ali no lago, que é mais distante até da marquise. Digo isso porque eles também andavam em volta ao lago, seria uma coisa que me chamaria a atenção, mas eu não lembro, mas eu sei que eles eram muito famosos lá dentro, eu não vi, mas eu já tinha, já sabia dessa onda do patins ali. E o Francisco, ele gostava muito de aparecer. Ele tinha alguns elementos muito fortes do que o Dr. Guido, inclusive, como eu já contei, eu entrevisto pela primeira vez o Dr. Guido para o Maníaco do Parque, foi quando eu conheci, sei lá, 13, 14 anos atrás, e ele me dá, por exemplo, a primeira vez eu ouço um desenho muito forte do que é um psicopata, e ele tem, o Francisco nessas horas, todos esses pontos importantes, que são narcisismo, gosta de aparecer para um caramba, qualquer pessoa nova que chegava ali, ele era o primeiro a pegar e chegar e mostrar como é que era, e ele era muito gostado, ele tinha muito carisma, ele era muito liderento, ele era o líder da turma, ele gostava de ser o dono da situação, inclusive com mulheres, essa moça com quem eu conversei, umas outras pessoas, eles me apontam um detalhe muito interessante, o Francisco, ele tinha, inclusive, uma possibilidade de sair andando pelo parque com seus patins, e sempre voltava com uma namoradinha, e sempre me apontam o seguinte, meninas muito bonitas, inclusive, próximas daquelas que vão se tornar o seu centro do objeto do ódio, ela tinha, essas meninas, vinham com ele, falavam com ele, ficavam de namorico com ele, ficavam apaixonadinhas por ele, inclusive, uma pessoa pergunta para ele, ô, Chico, você é tão feio, porque, né, ele é um monstro, ele fala assim, ô, Francisco, você é tão feio, essa pessoa, que depois, uma moça pela qual ele vai até tchutchutchu, porque ela é muito parecida com o formato das pessoas, ela fala, ô, Francisco, você é tão feio, menino, como é que você consegue com essas moças tão bonitas? Você é feio, cara. E ele vira para ela e fala assim, mas eu tenho meu charme. Ele sabia das armas que ele tinha internamente, é isso que faz, lá na frente, a gente conversar, por que que as mulheres caíam na lábia dele? Porque ele lábia tinha, e ele sabia se utilizar. Não tem aquelas pessoas que quando você, é que são muito interessantes e charmosas de alguma maneira, e você acaba se emboloendo com ela, e você não sabe nem por quê, e a pessoa nem tem muita coisa para te contar, mas você vai. Ele tinha esse que a mais. Se ele tivesse se utilizado desse que a mais para o bem, ele teria sido, de repente, uma celebridade. Ele tinha todos os elementos. Quando iam, por exemplo, que essas pessoas me contam, que iam as equipes de gravação lá, para mostrar os Night Rollers, que são esses patins da noite, que ele começa a esses grupos que patinam à noite também, e mostrar esses patinadores por São Paulo, e andando nas ruas antes de ter ciclofaço e tudo mais, ele era o primeiro a querer dar entrevista. Você vê em fotos que eu vou mostrando por aqui, que me passaram, o quanto ele gosta de sorrir para a câmera. E, inclusive, lá na frente, quando ele virar o maníaco do parque, o quanto ele vai gostar de se transformar para a câmera. Ele tem esse fascínio por ele mesmo. Ele é extremamente narcisista. E esse narcisismo, junto com essa forma toda de charme dele, vai culminar nesse monstro lá na frente, que vai conseguir as suas vítimas de maneira muito fácil. Ele vai se tornando arrogante, óbvio, mas a presa dele é sempre muito possível. É muito possível essa presa. Ele tinha essa unidade dentro do Parque do Ibirapuera. Ele ia sempre, ele ia toda vez. Quando eu começo a conversar com essas pessoas, eu pergunto, mas ele sumia? Ou ele ia todo dia, ou ele ia sempre assim, vai, se se encontrava, de quarta, de quinta, sexta. Ele falou, olha, sabe o que, pensando agora, ele dava umas sumidas em dias de, não de treino, de treino também deles ali, porque eles eram competidores, tinham corridas e tudo mais. Ele dava umas sumidas, principalmente nesse período onde ele já está se tornando o maníaco, sem as pessoas saberem. Ele construiu muito bem a sua máscara social. Ele se manteve como Francisco de Assis, o Chico Estrela, o Chico dos Patins, inclusive para a mídia, para as câmeras. A gente tem vídeos com ele falando na Record, na Globo, no SBT, em um monte de lugar. Tem fotos, matérias, da Folha, do Estado, em todos os lugares. Eles eram pessoas muito pautáveis. Eles eram boas pautas para o jornalismo. E o Chico deu muita, ele falou muito. Parece que até no Gugu tem coisa dele, lá no SBT, na época do SBT. Basta ir as pessoas dentro das TVs procurarem. Eu não vou mostrar aqui também, porque me derrubam o vídeo, por causa de direitos autorais. Mas o Francisco, ele não era uma pessoa, como o serial killer de Goiânia, que andava pelas sombras, que se esquivava dos outros. O Francisco estava na frente, na porta da frente. Tanto, tanto, que ele não tinha receio de ser simpático e aparecido. Inclusive, uma das coisas que eu já vou trazendo para cá, que vai culminar lá na frente, com 1998, o ano-chave maior, quando ele começa a matar as pessoas. Essa fonte minha me conta que em 1994, quando o Brasil ganha a Copa, e eu lembro muito bem disso, todo mundo vai para a Paulista. E eles vão de patins na Paulista. Ou seja, virou matéria de novo. Todo mundo, câmeras em cima deles, e o Francisco aparecendo e tal. Tinha uma moça que vai ser ponto-chave de toda a história do Banico do Parque. Uma moça que patinava com eles, que era amiga de todo mundo, que era da turma de patins do Chico. Essa moça já tinha essas características de uma mulher mais morena, de cabelo encaracolado, mais magrinha e tudo mais, o tipo que ele gostava, com o corpo voluptuoso, mas mais magrinha e tal. Então, ele tinha já esse fascínio por esse desenho de mulher. Talvez, dizem que é porque ele teve uma namoradinha lá atrás, no interior, que não deu bola para ele. Isso daí também ficou só muito no... Ninguém tem certeza de absolutamente nada disso. Mas, de fato, essa mulher é importantíssima, porque ele aponta, ele fala dela, e as pessoas, às vezes, confundem. Confundem como sendo essa namoradinha lá no interior, que eu fiquei... Entendi, finalmente, quem é essa personagem. Essa mulher, que faz parte do grupo, que tem as características físicas, que... Porque, para quem... Essa mulher, o Chico já olhava de longe. Lá, quando o Brasil ganha a Copa, em 94, o Chico e ela já estavam meio que de namoradinha, de paquera. Ali, na Paulista, eles pegam os dois e saem patinando. Essa moça volta, chorando com os patins na mão, nervosíssima, arrasada, gritando para a turma dos patins e fala, o Chico tentou me violentar. Todo mundo fica parado com o Chico, tentou me violentar, não combina. O Chico tentou te violentar, mas não combina com essa pessoa. Ela falou, tentou me violentar, ele tentou me violentar, ele tentou me violentar, e as mulheres ficam. Inclusive, essa fonte minha, que vai se tornar uma pessoa muito parecida com quem ele quer, só que, eu vou explicar por que ele não pegou ou por que ela não se tornou uma vítima e por que quase se tornou uma vítima, essa mulher com quem ele estava de paquera volta então e fala para todo mundo, o Chico volta e fala que não aconteceu nada disso. E ela fala, inclusive, o seguinte, ele me obrigou a fazer sexo oral nele. Eu tive que tirar os patins, quando eu tiro os patins, eu dou-lhe uma mordida no coisinho dele, na bodega dele, que é para arrancar, e eu, olha, eu te falo, a pena que não arrancou, e dou-lhe uma patinada nas buzinfas dele e saiu andando, correndo. Essa fonte me conta que nem todo mundo acreditou nessa moça, mas o Francisco de Assis Pereira, cuja maníaco do parque, quando pego, explica que esse momento, com essa moça, que ele tentou ter o sexo, que ela morde ele, essa moça é que determina a morte de todas as outras que vão chegar. Porque para cada uma das outras mulheres que viriam, teria essa vingança com essa com quem ele queria até namorar. Você entendeu que a mulher que cria nele o desejo de morte por esse tipo de pessoa estava na turma de patins? Olha que loucura! Em 94, 95, o que não significa que o Chico já não tenha feito coisas de psicopata, ou matado o bicho, ou matado até alguma pessoa, porque ele não conhece a mesma matar depois. Mas ele já vinha fazendo o que ninguém sabia, alguns, ele já estava se testando como maníaco do parque. Um teste que vai culminar em 98 com a descoberta do cemitério dele, mas que tem uma trajetória inteira antes. E que só é descoberto tudo isso quando o primeiro corpo das vítimas é encontrado. Que é um encontro cinematográfico e de um roteiro que você fala não é possível, mas que foi dessa maneira que eu vou contar em segundos. Enquanto o Francisco de Assis Pereira vivia como um Chico Patinador, como Chico Estrela, o Francisco de Assis Pereira também já fazia das suas quase como um serial killer. Ele não agia ainda com a morte, mas ele já agia com a violência. Ele começa a criar um modus operandi muito doido e que a gente qualquer pessoa na sua geladeira vire para lá e também essa menina é idiota, né? Gente, as próprias pessoas se sentiram idiotas depois. Óbvio. Mas o manipulador te manipula. Então a gente não pode olhar para a vítima e achar que ela é totalmente errada porque você está fazendo dela mais vítima de novo. Pô, você já foi enganado por esse imbecil. Você se sente um imbecil. Você quase morreu. Por quê? Antes de ele matar, o Francisco começa a violentar no mesmo lugar onde ele vai matar. O Francisco começa a andar pela linha azul aqui, quem sabe mas ele também pegou mulheres em outros lugares, tá? Não é só na linha azul do metrô. Tem essa linha azul que é a primeira linha de metrô de São Paulo. Por isso que é a linha 1 e a linha azul que liga sul ao norte da cidade. O Francisco ficava andando por essa linha o dia inteiro. Principalmente quando ele estava no desejo. o delegado me conta que pergunta pra ele quando você tinha dias pra fazer e ele fala não, às vezes eu acordava e tinha vontade às vezes não acordava e não tinha vontade mais ou menos eu já estou com vontade de comer o McDonald's eu vou comer o McDonald's. Eu já não estou com vontade não vou comer o McDonald's. Então ele não tinha aquela coisa toda terça-feira da segunda semana não sei das quantas a quarta lua crescendo ele não tinha. Ele tinha quando ele acordava com tesão. literalmente é isso. O Francisco é horrível isso gente que absurdo uma pessoa fazendo tipo de coisa dessas Francisco ficava andando pela linha do metrô e ele explica para o delegado como que ele pegava a sua vítima ele sempre procurava dentro do perfil de mulher que ele gostava fisicamente aquela que estava com mais cabeça baixa com mais cara de tristeza. Francisco então ele andava ele andava com uma máquina tipo xereta chamava xereta na época uma máquina assim que punha uma bodega aqui máquina fotográfica e ficava com aquela coisa aqui parecia o Bozó nos profissionais de Chico Anísio da Globo ele era uma máquina de fotográfica que não tem nem cara de máquina profissional. Essas mulheres quando ele chegava nessa mulher falava assim como você é bonita a mulher já está com a autoestima baixa depois você vai ler as histórias de algumas delas uma delas tinha perdido o emprego e estava indo buscar carteira de trabalho ela estava arrasada porque ela não estava trabalhando a outra tinha brigado com o namorado a outra não sei o que lá tem uma que dá um passo fora nele que é importante depois então elas estavam realmente tristes e aí chega esse moço que tem lábia que tem charme que tinha um corpo bom como um bom patinador e olha nos olhos dela e fala assim como você é bonita e aquilo dá uma engrandecida nela ele fala assim estou fazendo eu sempre venho com esse papo estou fazendo um comercial para a Avon para o catálogo da Avon que é aquele catálogo que a Avon tem geralmente no trabalho tem sempre alguém vendendo que era algo corriqueiro da vida dessas mulheres então elas se viam na capa daquela revista que todas as amigas dela no trabalho de onde eu acabei de ser mandado embora vai me ver então o que eu estou eu estou no sucesso gata e você não está então você tem também ele estimulava na outra a vaidade autoestima e um pouquinho do desejo de vingança que tal suas amigas do trabalho estiverem na capa daquela revista que todas vocês olham todo mês para comprar alguma coisa que tal seu ex-namorado descobrir que você virou uma modelo da Avon que tal a sua melhor ex-amiga mostrar para ela que você está super superior a ela então ele tinha essas possibilidades de balanço e ele também conta algo que é muito característico desse tipo de gente manipuladora ele sacava que a mulher gostava de Fórmula 1 ele virava Ayrton Senna ele fala isso para o delegado ele olhava e falava se a mulher gosta de música eu viro Elvis Presley eu faço eu me transformo no personagem que ela quer ver você percebe o quanto ele estava dez passos à frente da sua vítima então essa mulher com quem ele esbarra no metrô e mostra para ela que naquele dia comum a vida dela se tornaria totalmente dos sonhos ele consegue levar essa mulher até o Jabaquara até o metrô Jabaquara eles descem ela sobe na moto do gato lá do donado gato do nada gato que tem um baúzão atrás sabe aquele de entregador porque ele era um motoboy no final ele tem aquela moto e a pessoa sentava com ele já ia esprimida com aquela coisa enorme ela ia com esse baú ela sentada e o maníaco dirigindo imagina já essa situação e até o parque do estado o parque do estado para quem não conhece aqui em São Paulo ela fica ali para quando você vai para o litoral é uma área de preservação de mata atlântica tem o jardim botânico tem o zoológico tudo naquela área só que é óbvio que ele não ia com ela nesse lugar ele ia no meio do Simba Safari ele ia para aquela área de preservação onde ninguém pode entrar tem uma placa gigante proibida a entrada só que ele já tinha até sabia até onde estava cortada a cerca para poder entrar então essa mulher sai do metrô entra na moto anda uns 30 minutos nessa moto e eu imagino os sonhos dela entra com ele pela mata e aí tem uns elementos interessantes quando Chico Francisco de Assis Pereira conta para o delegado que quando ele passava essa 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 cerca cortada ele já mentalmente começava a xingar a mulher está vendo olha como ela é vagabunda está vindo comigo isso é vagabunda quando ele atravessava tinha um portal ele se transformava completamente um portal assim duas árvores mas era o portal dele e o delegado mesmo conta que assim ele chegou a andar com ele por esse local quando ele passa por essa clareira ele muda completamente o Chico e quando ele volta ele remuda tem como se fosse uma transição mental dele como se ele tivesse determinado que aquele espaço liberta o monstro e volta a ter a sua máscara social quando ele passa novamente as primeiras vítimas desse cara você não tem a data certíssima mas é depois dessa história aí dessa mulher que era da turma do Patins que deu uma uma mordidona naquele Pinto Murcho dele quando ele passa por isso ele começa a chocar a mulher e a violentar a mulher são várias mulheres violentadas por ele ao longo de algum tempo uma delas chega a contar e elas são fundamentais para se pegar o Francisco mais para frente ela conta que o Francisco depois de abusar bater nela tirar toda a roupa dela amarrar ela e tudo mais ele fala para ela você vai contar até dois mil eu vou sair se você não contar até dois mil e me pegar lá fora eu vou matar você porque você não está sendo boazinha comigo você tem que ser boazinha para mim você está me entendendo? e a mulher conta até dois milhões eu contaria até dois milhões se fosse ela e ela sai inclusive pelada coitada pela Ancheta ali eu acho que é Ancheta é a menina Ancheta é pelada porque ele levou tudo dela para um ônibus e o motorista graças a Deus desce dá um casaco para ela e leva ela até a delegacia onde ela presta uma queixa então você começa a ter mulheres sendo violentadas ali naquela região mas não tem uma grande investigação e tem muitas mulheres também que nem nem boletim de ocorrência faziam uma pena mas isso acontece mas as que fizeram também não estavam ali não tinha ninguém investigando direito só vão começar a investigar isso quando acham os corpos em 98 em 1998 algum tempo depois em 1998 existe uma primeira vítima do maníaco do parque já como a gente vai descobrir com o seu cemitério ao longo desse período anterior ele vai se exercendo no seu prazer ele vai violentando vai largando vai deixando pelada vai roubando vai batendo ele vai nesse degrau de crescimento do criminoso ele não começa de cara matando e já com o modo desoperante final dele ele vai criando a sua forma de ser ele vai entendendo qual vai ser sua assinatura ele vai percebendo qual é o seu prazer o primeiro prazer era enganar o segundo prazer era enganar e bater o terceiro prazer era enganar bater e violentar o quarto prazer era enganar bater e violentar e humilhar o quinto e assim ele vai e ele vai nesse crescente não é de uma hora pra outra quando ele encontra a primeira vítima dele fatal que ela vai ser super importante mais pra frente também pra chegar nele muitas pessoas são muito importantes então você tem que entender mulheres foram abusadas e foram soltas esse é um momento forte você vai ter agora pessoas que começam a desaparecer a primeira mulher que desaparece é Isadora Frankel Isadora Frankel que ele encontra que ele conhece num lugar e marca inclusive não tem uma que ele violenta sim que é absurdo ele marca com essa mulher ainda dá bronca nela fala escuta você tá atrasada ele encontrou ontem e marcou de hoje ela chega um pouco atrasada e fala você tá atrasada tá vendo olha a van já foi pra gravação então agora você vai ter que ir comigo na moto era uma forma de ele convencer de além não ele ia testando essa é a mulher que fica depois de pelada e vai pra para a Anchieta lá para a estrada né para a rodovia Anchieta e o motorista de ônibus ajuda ela a Isadora Frankel é a primeira grande vítima dele fatal e com ela ele começa a delinquir ainda mais ele começa também a roubar de uma forma mais atabalhoada e muito mais arrogante mas ela vai ser fundamental lá pra frente mas pra chegar na Isadora a gente tem que começar a entender como é que o crime vai sendo descoberto o Francisco que já estava ali com as suas vítimas vivas soltas e nada acontecia com ele começa a matar e continua vivendo a sua vida de estrela dos patins ele continuava vivendo tudo o que ele percebia que dava nada acontecia estuprava andava de patins aí estuprava e matava andava de patins nem pessoas que só simplesmente não eram investigadas ou estavam somente como somente como desaparecidas um dia tem um menino empinando pipa e a pipa sabe aquelas coisas que vai e a pipa corta e cai no parque do estado esse menino entra no lugar que está com uma placa escrito proibido entrada esse menino entra graças a Deus quando ele entra ali ele vai pegar a pipa e encontra uma mulher numa posição sexual assim ela está com o rosto no chão e as nádegas empinadas para trás pelada e morta esse menino leva um susto sai corrente e chama a polícia um corpo é encontrado não sabemos ainda eles vão analisar quem é esse corpo alguns dias depois um senhor que está caçando passarinho no parque de estado com a placa proibida estacionário bom, proibida entrada esse senhor que está caçando passarinho começa a sentir um cheiro ruim quando ele chega no lugar tem dois corpos tem dois corpos de duas mulheres em putrefação meu Deus do céu já são dois com mais um são três três corpos aquilo começa a ser claramente para a polícia que ainda estava porque a gente tinha tido o maníaco do parque em São Paulo na década de 1980 vampiro de litoral no Rio de Janeiro a gente ainda estava graças a Deus ou não tem tantos ou a gente não sabe porque não tem aquele que eu já expliquei aquele banco de assinatura de serial killer pode ter um serial killer matando em São Paulo depois ele viaja vai para o Rio matando o Rio depois vai para o Piauí matando o Piauí e está sendo investigado aqui, lá e aqui e não se cruza mostrando que é uma única pessoa ou nós temos o privilégio de termos uma sociedade com menos serial killers como os Estados Unidos parece ter mais ou os Estados Unidos não querem eles podem querer também apenas não botar sujeiros debaixo do tapete e eles sabem que tem porque é FBI e aí tem toda a história no nosso caso a gente ainda gatinhava muito nisso mas se percebia que tinha uma forma de ser porque eram mulheres iguais parecidas mesmo local e tudo mais esses corpos começam a ser identificados e ali tem um ponto que começam as pessoas o delegado a perceber essa composição das mulheres iguais que estavam todas como desaparecidas então elas não estão desaparecidas elas são corpos não encontrados ou seja são mortas sem ninguém saber que estão quando isso vai pra imprensa mulheres são encontradas mortas no parque do estado aquelas mulheres vivas que denunciaram Francisco e outra muito importante que vai chegar daqui a pouco elas ressurgem e aparecem contando que ali no parque do estado pra lá elas também foram levadas mas elas foram violentadas um tempo antes porque esses corpos são encontrados no segundo semestre de 1998 só que elas já tinham tido essa violência com elas anos anteriores ou meses e meses anteriores 98 ela já está matando então anos anteriores essas mulheres fazem o desenho do retrato falado do Francisco ainda não sabemos que é o Francisco tá então ao mesmo tempo que a gente tem os corpos sendo encontrados as vivas ligando a esses corpos ou seja elas não morreram por pouco mas tem o mesmo autor com esse desenho de retrato falado uma mulher que entende que vê aquilo entra em contato com a polícia avisando que semanas antes ou meses antes um homem parou ela no metrô oferecendo pra ela um negócio um job pra ir no parque do estado e ela dá um passo afora nele e essa mulher faz um desenho do retrato falado que bate também com o Francisco então você tem as mortas desaparecidas parecidas com essas mulheres que estão vivas parecida com essa mulher que foi que ela não quis aparecer com o nome dela mas que ela denuncia ela fala ele me encontrou no metrô elas falam aqui também então esse cara tá agindo e uma outra que vai aparecer que é muito interessante isso que são os atos falhos talvez esse seja tem vários atos falhos dele mas esse tenha sido um bem forte quando ele tá já na na pilha de pegar porque ele começa a ser como diz a doutora quase um spray killer né ele começa a diminuir o tempo entre as suas mortes que ele tava naquele tesão de pegar toda hora tem uma mulher que ele encontra e ela não pode naquele dia ir com ele então ele fala pra ela tá bom você não pode hoje eu vou te deixar meu telefone você me liga você me liga vou marcar e ele fala tá aqui o meu telefone e meu nome é Jean essas pessoas que patinaram e tem esse nome Jean fica eu nunca entendi porque eu pensava como se eu quisesse brincar de chamar Claudio não esse nome Jean tem uma lógica inclusive até para ele não esquecer o pessoal que patinava com ele no Birapuera esse pessoal me conta que Jean era a pessoa era o roommate era a pessoa que dividia apartamento com o Francisco por isso que ele dava o nome Jean assim ele não erra ele não esquece só que ele dá ao invés de ele dar o telefone da casa que talvez ele não tivesse e nem celular porque era caro demais para se ter também na época ele dá o telefone do trabalho dele da empresa de motoboy essa mulher conta isso para a polícia e fala assim 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 desenha é o igualzinho o cara da mulher que dá um passo afora das que estão vivas que são todas parecidas com a que estão mortas eles começam a fazer esse grande quebra cabeça eles pegam esse telefone e ligam para essa empresa de motoboy quando chegam na empresa de motoboy eles falam e tal eles vão até lá e falam cadê o Jean ele fala Jean não tem nenhum Jean é lógico que o Jean era o cara que dividia apartamento com o Chico ele não trabalhava com o Chico o Jean estava na casa dele ele fala assim Jean não tem não tem Jean um cara assim 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 ele falou olha parece muito com um cara que acabou de abandonar o emprego e deixou uma carta que eu achei estranha e vocês não são a primeira polícia do DHPP que vem até aqui atrás dele aí tem muitas informações a polícia primeiro pergunta como assim quem que do DHPP veio atrás do maníaco aí ele conta esse dono da empresa de motoboy e explica teve uma vez que uma moça desapareceu e eles vieram até aqui porque tinha alguma coisa ligada a um cheque dele com ela e aí se descobriu que na verdade era da namorada dele que tinha desaparecido namorada dele que tinha desaparecido explica melhor essa história ah foi o seguinte ele foi comprar um negócio com um cheque e o cheque era da moça ficou com essa informação a polícia ele falou assim deixa eu ver o que ele deixou ele deixou uma carta o Francisco falando tipo assim ai Jesus eu amo esse trabalho paixão eterna por esta empresa eu te quero amor para todo o meu fim junto deixou essa carta em cima de um jornal que tinha um retrato falado dele olha se não é para brincar com a vida esse homem também ele quis ser e claro ali era um retrato como você tinha ali ele já tinha quando eles retornam e entendem a história do DHPP tinha uma moça chamada Isadora Franklin que tinha desaparecido e o último lugar que por onde ela teria passado foi numa loja de produtos de patins onde ela deixou um cheque quando porque se sabe disso porque compensou o cheque a mulher já tinha desaparecido quando a polícia que estava procurando por Isadora Franklin bate esse cheque entrando eles vão até a loja na loja eles pegam ou pedem sei lá vão do banco também pedem um microfilme do cheque na época sei lá e entendem que não foi Isadora que comprou foi um homem que comprou com o cheque dessa mulher e era até lembrado pela balconista porque era uma coisa assim um homem com cheque de mulher assinado já como o cheque estava assinado e na época quem não sabe de cheque como é que era você tinha que deixar atrás o seu telefone era muito comum e muita gente pedia o RG principalmente daquele que estava usando um cheque cujo cheque não era dele no caso do Francisco a mulher pede para ele pôr o RG dele atrás do cheque como ele foi pego de surpresa ele escreve o RG dele real quando a polícia que está procurando Isadora Franklin tem um cheque que caiu na conta e ela já estava desaparecida vai até a loja a loja traz essa informação eles pegam a micro filmagem do cheque e vem o número do RG levantam e dá Francisco de Assis Pereira esse então é o nome do homem que usou o cheque de Isadora eles conseguem com isso todos os dados do cara entram em contato diz que ele trabalha nessa empresa de motoboy eles vão a polícia vai até a empresa de motoboy pede conversa com o Francisco o Francisco fala que a Isadora é uma namorada dele com o de que ele também está preocupado sendo que uma coisa que a polícia não me explicou vai tudo bem entendo a polícia me diz que os pais da Isadora nunca compraram essa ideia de que o Francisco era namorado dela mas mas a polícia pode achar claro que ela namorava o Francisco e não contava a verdade para os pais pode a vida é meio doida podemos comprar essa ideia também o Francisco então recebe recebe essa visitinha gostosa do DHPP lá da pessoa desaparecida no seu emprego o Francisco vai até o DHPP e no DHPP ele fala ele mantém a história como um bom psicopata e com a sua máscara social e com a sua preocupação ele está super preocupado com a Isadora que ele não fala que ele não é muito tempo Isadora cadê você? e a polícia como não tinha outros elementos acredita que aquele cara é o namoradinho da mulher que usou o cheque dela porque ela deu ele inventa lá que ela saiu depois e tal eles compram a história dele só que com isso tem essa informação muito interessante de quem é o homem qual é o nome desse homem quando eles levantam do DHPP que inclusive tem foto dele e tal por causa dessas histórias todas que a gente tem hoje é mais fácil mas na época também tinha consegue uma foto do Francisco por conta de ele ter feito tudo isso com a foto do Francisco eles pegam várias outras fotos pegam essas mulheres vivas aqui e essa mulher que fala que deu um passo a fora nele no metrô vão até a casa dessas mulheres colocam as fotos em cima da mesa porque você não vai mostrar é esse você não pode fazer isso né colocam as fotos de vários homens e perguntam alguma dessas fotos é do homem que te estuprou que te violentou que tentou te violentar todas apontam para essa foto do Francisco ali é um golaço da polícia sabemos então quem é esse homem que está matando e tem um outro ponto interessante que um dos corpos encontrados quando encontrado o nome da pessoa a prima de uma delas fala para a polícia que conversou com a prima quando ela estava indo para a moto do Francisco e que ela tinha um código entre as duas que a prima deixa muito claro que o cara com quem ela está saindo é do tipo que ela gosta e quando ela desenha o tipo de cara que essa prima gosta que é uma moça que morreu bate com as características do Francisco então aqui começa então a busca e o cara sumiu do emprego então ali começa a busca por aquele rosto só que o Francisco correu e para onde foi Francisco? Nunca teve nunca mais teve no Brasil uma busca por um mesmo homem como teve aquele momento foi uma coisa muito interessante foi uma união do país em busca desse homem até porque ele era perigoso em qualquer outro lugar como eu sempre pergunto será que ele não fez outras vítimas pelo caminho? Não é? Então a gente tem aquela parte que tem a a o cheque da Isadora que foi encontrado com o RG lá dentro o dono da empresa de motoboy encontra encontra o negócio e liga com a polícia quando chega na polícia eu falo chega para o DKP e fala você tem que ir aqui agora pelo amor de Deus chega lá o delegado e fala o que aconteceu? ele falou olha a minha privada o delegado falou o que eu posso fazer? eu não sou encanador o dono do lugar falou não olha só encontraram um osso de galinha jogado na privada e isso deu o entupimento acho que o delegado na sala deu vontade de prender o cara ele falou mas o senhor está de brincadeira comigo? ele falou e por conta desse entupimento ficou um negócio ele tira esse negócio nada mais era do que um pedaço do RG da carteira de identidade da Selma aquela mulher que foi a primeira mulher encontrada pelo menino da pipa o que ligou ele mais ainda com todos os crimes porque você tem aí as vítimas vivas que reconhecem as vítimas mortas parecidas com as vítimas vivas a mulher do metrô falando que ele anda pelo metrô essas todas também encontrando pelo metrô a Isadora com o cheque que ele usou com o RG dele que leva para o DHPP e a identidade da Selma grudada na privada do lugar onde ele trabalhava aí fecha para a polícia e aí a investigação está pronta só precisa encontrar o maníaco antes de a gente contar como ele foi pego olha que coisa interessante de uma dessas minhas fontes o que acontece quando ela conhece o Francisco em 1993 ela tinha lá os seus vai 14 anos ela ainda era adolescente era da turma de adolescente ela tinha já as características que o Chico gostava mas ela ainda era uma criança o tempo passa e o Francisco começa a dar umas sumidas mais inclusive essa moça foi 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 o Chico foi o mestre dela no patins de alguma maneira ele ensinou ela a andar na rua e tal imagina deve ser super complicado se andar de patins na rua hoje imagina 93 e o Francisco foi esse esse líder das pessoas só tem inclusive uma coisa uma das pessoas outra coisa uma das pessoas com quem eu conversei me conta também que a Isadora ele tem certeza que veio a Isadora lá no parque com ele patinando ele pode ter realmente dado uma saída porque a Isadora vai ser a primeira vítima a gente vai entender daqui a pouco só que essa uma dessas pessoas que estava ali crescendo uma dessas essa moça quando o Francisco reolha ela mais tarde ela já está no ponto que ele gostava ela já estava com uns 20 e poucos anos 20 anos nesse momento que essa moça está organizada para ele fisicamente fala para ele o seguinte fala para ele fala para ela o seguinte Oi tudo bom Flana eu precisava de uma ajuda sua quero fazer uma minha ex-namorada com inveja porque ela terminou comigo vou mandar comigo ali pelo parque do estado para te ver só que ninguém estava ao lado dela ela falou não vou essa pessoa até fala para mim ela é feia demais Deus me livre jamais andaria com esse homem não dá não quero andar uma pessoa muito reservada ele fala não você vai comigo ele pega no braço ela fala você vai comigo ela fala não vou me larga me larga Chico sai de mim Jota aí ele fala assim não largo você vai comigo sim ela fala não vou ela fala vai ela fala eu nunca vi um rosto transformado com tanto ódio fica parecido inclusive com aquelas fotos que a gente vê do monstro ele fala você vai ela fala não vou me larga que eu vou gritar e ela começa a gritar as outras pessoas que estavam ao redor de patins saem e falam o que você está fazendo aí ele fala ela vai comigo ele fala não vai ninguém vai com você larga a menina bobo e ele não sai muito do personagem indo mal ele fica meio bravo aí ela se afasta completamente dele e não fala mais com ele só que meses depois ela vai estar vendo TV e vai olhar e vai ver ele sendo preso ela fala minha mãe de Deus e ele ainda me chamou para ir no parque do estado e ela tem todas as características das pessoas que morreram então eu penso o quanto ele esperou ela amadurecer como ele queria não adiantava ele pegar ela com 14 anos ele queria ela com sei lá 20 ou de 15 para 20 então ele esperou ela crescer imagina o quanto que essa foi talvez a vítima perfeita para ele só que ele não ele estava no garantido ele tinha sido mestre dela de andar pela rua e tudo mais essa eu levo fácil mas essa eu não ia levar mesmo ainda mais que a menina toda hora ligar para a mãe isso aquilo blá 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 essa ele não ia levar e ele deve ter ficado muito nervoso perdeu o playboy né perdeu o maníaco graças ao senhor pena que as outras também ele não perdeu o Francisco então está sendo procurado pelo Brasil até que ele é encontrado no Rio Grande do Sul penso eu para onde ele estaria indo né o que ele poderia ter feito mais o quanto ele pode ter feito mais quando ele é preso ele nega ele fala que não é ele que ele não fez nada disso que é mentira me larguem me soltam me deixem eu sou uma pessoa boa uma pessoa feliz e eu sou inocente a polícia fala não é não mentiroso um dos corpos que a gente vai entender depois como era a dinâmica dos corpos inclusive vai garantir pericialmente que é ele quando ele está retornando para São Paulo e ainda negando tudo ele vai para o DHPP e quando ele chega ele fala tá bom eu vou falar e ali ele começa a confessar tudo só que vários corpos já estavam sendo encontrados e vários corpos já sendo periciados né não adianta só a pessoa falar que é ele a pessoa tem que provar também que é ele porque vai que ele está acobertando alguma o pai dele e aí eles falam tudo bem então você a Isadora Franklin onde ela está que a gente não acha ele falou eu levo vocês lá e ele passa eles vão para o parque do estado e é quando o delegado inclusive vê essa cena dele de ele se transformando num monstro de ele virando quando ele passa por essa clareira por esse portal lá dentro do parque que na cabeça dele é o portal da transformação ele vira com a polícia inclusive esse monstro que é e ele leva a polícia até a Isadora Franklin e fala tá aqui a Isadora foi a primeira vítima dele é uma coisa meio silêncio dos inocentes que quem já assistiu tem lá toda a explicação de que a primeira vítima é sempre a mais difícil de ser encontrada porque o serial que lhe dá mais trabalho de guardar as outras ele vai ficando mais arrogante vai deixando mais fácil de ser visto às vezes tem mais ligação com a primeira vítima essa pessoa lá que andava com ele nos patins conta que tem certeza que viu a Isadora com ele então será que eles não tiveram mesmo na Morico por um tempo antes de ele a matar por isso a primeira vítima ainda mais difícil de ser encontrada mas de fato ele entrega a Isadora e ali fica provado então que ele é um maníaco pelo menos no encontro da Isadora na forma que ele começa a matar as pessoas ele vai deixando outras marcas que vão também colocar ele pericialmente como maníaco do parque o Francisco ele é muito cruel é muito cruel e ele não tem vergonha da sua própria crueldade antes de ela entrar em como ele matava coisas que são interessantes uma das vítimas que fica viva o delegado quando me conta isso eu fiquei absolutamente aí eu não consigo entender mesmo o delegado me conta que chega uma moça que era uma nova vítima do Francisco que tinha sido vítima de violência ela chega muito nervosa e fala pro delegado não, eu quero falar com ele eu vou bater ele fala não pode bater em ninguém aqui ela fala mas eu vou porque ele me violentou ele fala para com isso calma fica aqui toma água aí ela fala não, eu vou bater vou pegar ele você vai ver se eu vou dar um soco nele ele fala não vai dar soco em ninguém aí ele fala não pode você não pode falar com ele ela fala mas eu quero falar com ele aí ele fala pera fica calma aí aí ele vai conversa com o Chico e fala escuta aqui o menino o Patins tem uma moça aí querendo falar com você você vai aqui você quer falar com ela e ele fala me dá um cigarro ele fuma um cigarro e aí ele fala pode chamar pode deixar ela entrar ele chama essa mulher que chegou ela entra só que o delegado fica olhando para o Francisco ele começa a se transformar de monstro maníaco para Francisco Bonzinho e ele fica de olho baixo e a mulher começa a conversar com ele muito nervosa por que você fez isso comigo você quer matar ele fala desculpa eu sou uma vítima da sociedade uma vítima do sistema eu não queria mas eu fui forjado a ser assim começa a dar um balelo a mulher não cai no balelo dele ainda dá um abraço um beijo nele e sai chorando com pena dele realmente esse homem tem uma força sobre a sua vítima que é impressionante imagina se ele pizesse estupar o bem esse homem seria incrível mas esse foi um tipo de organização do que aconteceu com essa mulher que ficou viva as mortas a forma com que ele faz é de uma maldade eu não vou descrever de um tudo que ele tinha mas tem um elemento muito interessante ele confessa todas as mortas ele não assume nenhuma das suas vítimas vivas e tem um fator importante por que? segundo todas essas vítimas vivas ele pedia para ter ser penetrado com ela ser penetrado com o dedo dela alguma coisa assim aí vai começar ai é gay não tem nada a ver isso aí tá bom gente tem gente que gosta tem gente que não gosta tem nada a ver você para com essa bobagem que ai ah viadão não é isso ou até porque muitos homens héteros tem os seus prazeres mas ele fica com vergonha então ele nunca assumiu nenhuma dessas mulheres vítimas essas vítimas vivas mas as mortas todas e com todo o requinte de detalhes quem quisesse saber ele pegava essas mulheres no modo geral ele pega essas mulheres entram com elas no parque pensam na hora que pensam na hora que passa pelo pela grade sua vagabunda piranha tá vendo você veio aqui e fica só pensando quando ele passa por esse portal que ele se transforma no monge ele dá logo um soco começa a bater e a humilhar as mulheres só isso só aquilo você tá pensando o que você tem que ser boazinha e ali as mulheres começam a ser subjugadas de todas as maneiras ele tinha o prazer inclusive de pegar essas mulheres e passear pelas mortas e falar você tá vendo elas não foram boazinhas comigo se você não for boazinha comigo você vai terminar igual a ela você vai ser boazinha não vai tenho certeza que isso tem a ligação com aquela mulher que mordeu o bigolau dele porque ele tinha inclusive um problema tem ainda ou parece que se resolveu na cadeia porque eu já ouvi falar até que ele poderia estar com um pinto gangrenando por conta dessa fimose ele tinha uma fimose muito complicada que lhe dava até problemas de ereção e de penetração e só aquilo então ele tinha muita vergonha da forma de ser por isso que ele vai fazer coisas mais pra frente com essa mordida que ele levou deve ter ficado ainda mais evidente o idiota que ele é e ele forçava as mulheres a falar tá vendo? você vai ser boazinha fala pra mim que você vai ser boazinha porque ele queria com certeza voltar pra aquele dia pra aquela mulher que graças a Deus ficou viva pra mostrar pra ela que ela tinha que ser igual a ela igual as outras uma vítima específica que é uma punk uma menina punk que não tem muito a ver fisicamente com as outras que ele conhece tipo numa galeria do rock uma coisa assim e ele convence essa moça a ir até lá ele se perde dentro do parque e essa é muito curiosa deve ter pelo que a pessoa me fala que mais sofreu porque ele tira todos os cadastros do coturno dela e faz como se fosse um cachorro uma guia de cachorro ai minha mãe e essa moça ia ficar a noite inteira com ele com ele humilhando e tudo mais infelizmente também ela foi encontrada depois o que restou dela ele tinha uma mania terrível também porque aí você pensa que ele começou lá atrás a humilhar depois a violentar depois a matar depois ele começa a voltar para a sua cena ele deixava as mulheres em posições sexuais e ele ficava voltando vários dias lá por isso que ele matava todo dia porque o prazer dele inclusive era voltar e pegar essas mulheres nessas poses e ficar lamendo essas mulheres até começar o corpo a ficar uma coisa impossível e ele tinha relações sexuais uma das feritas com quem eu conversei ela fala eu duvido que ele conseguisse ter porque como ele tem esse problema inclusive de direção ele não tem nenhum vestígio genético que ele teria penetrado essas mulheres mas é lógico o sexo não é só a penetração só de ele voltar e ficar lamendo esse corpo já é uma coisa horrorosa e ele começa a dar mordidas ele mordia as mulheres vivas e depois começa a dar mordidas nelas já mortas a polícia consegue descobrir se é antes ou depois da morte e ele começa a puxar ele estava começando a virar canibal minha mãe de Deus não tem limite pra nada nessa vida ai minha mãe e essas mordidas que ele foi deixando que são as provas periciais que colocam ele como autor porque foi feita uma análise pericial da boca de um perito ortodontista e ele dá o match exato da mordida que tinha nos corpos com os dentes daquela boca horrorosa desse homem que meu Deus do céu que horror que horror que angústia e assim ele fazia o seu percurso do mal ele durava muitos dias com as suas vítimas e ele vai você vai subir meu amor vem sobe acho que a Odete vai vir porque ela quer vai vem sobe você não está conseguindo subir tá veinha não está conseguindo pular muito vem cá eu te pego minha vida olha ela aqui eu falo que ela fica depois do meu pé ela quer ficar aqui agora ela vai ficar aqui com a gente já está terminando o maníaco do parque foi paralisado de novo ele nunca sumiu as vítimas vivas acho que por conta dessa dessa predileção dele ao prazer que ele tinha pelo qual ele tinha vergonha ele foi condenado a vir ele não foi considerado iniputável então ele foi para uma cadeia comum ele pegou muitos e muitos anos mas ele vai sair em 2028 como o doutor Guido fala ele vai sair igual ele entrou só que mais ele está obeso falei com uma pessoa que ele está obeso está bem obeso bastante obeso ele lá na cadeia ele virou líderzinho óbvio inclusive de rebelião mas hoje ele vive a sua vida ele nunca pediu regime aberto regime semiaberto motivos óbvios porque não tem nem para onde ir mas ele sai em 2028 porque ele pega aquela pena ainda que não pode ficar mais de 30 anos na cadeia esse homem vai sair a gente precisa saber o que fazer com esses monstros gente eles tem que ter prisão perpétua é uma coisa assim para onde ele vai é ruim para nós é ruim para ele para ele também não me ligo eu quero saber é ruim para a gente então a gente tem essas mulheres que tem essas mesmas características dele e a lábia dele só melhorou ele só está mais velho como já é difícil entender como que as mulheres caíam vamos dizer assim naquela armadilha aquela armadilha estranha do maníaco do parque também a gente não consegue entender direito como que aquela outra pessoa aquela outra mulher vai até a delegacia nervosa uma mulher que foi violentada por ele e quer falar com o maníaco com o Francisco e ele permite ele se transforma inteiro e ela no final ele praticamente fica um cachorrinho pedindo colo e ela dá um abraço nele e sai chorando a gente também não consegue entender algumas coisas o Francisco ele é até hoje dito isso não é lenda urbana como a pessoa que mais recebeu cartas dentro de uma penitenciária ele é o recordista de cartas principalmente amorosas muitas 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 mulheres muitas até os que acreditam homens também tenham tentado ter uma intimidade com o maníaco do parque que matava as pessoas na intimidade dentro destas cartas dentre essas cartas o Francisco elege uma mulher uma pessoa com a qual ele começa a ter uma relação por escritas me lembra muito tem um caso aqui inclusive que eu fiz da Monique e do marido dela lá na França que eu vou colocar aqui do lado que ela também se comunicou ela conheceu o marido dela pelas por cartas trocadas com ele no presídio só que ela já sabia inclusive que ele era estuprador e tudo mais e mesmo assim ela manteve e ela se casa com esse homem e ela começa inclusive a aliciar mulheres pegar meninas virgens crianças para que esse marido pudesse se violentar e matar claro que eu não posso colocar uma paralela tão forte assim como se essa mulher que chegou ao ponto que eu vou contar agora será que ela faria isso como a Monique fez lá com o marido dela na Bélgica na França não sabemos porque a vida não tem realidade paralela mas de fato ela começa a se comunicar com o Francisco o Francisco começa a se comunicar com ela não é à toa que ele a elege ela com certeza tinha ali todos aqueles sinais que ele procurava no metrô ele começou a procurar claro dentro das cartas e com essa mulher ele casa ele casa com essa mulher não só casa como começa a ter relações íntimas com ela dentro do presídio e depois de um tempo essa mesma mulher vai e pede a separação qual é a alegação dela de que achou ele um pouco frio e violento e estranho um pouco esquisito como eu falei eu fiz a live com o Ulisses Campbell agora esses dias sobre os novos livros dele sobre as novidades das novas edições do Mulheres Assassinas dele e a gente fala disso porque ele está escrevendo o livro do Maníaco do Parque também e como a gente conversa e vai de um lado para o outro a gente entra nesse assunto e eu brinquei até que o Maníaco do Parque não veio com uma bula porque todo mundo fala se a pessoa viesse com bula ia ser tudo mais fácil no caso do Maníaco do Parque ele não veio com bula ele veio com Wikipédia com documentário com notícias na TV nos jornais ou seja não dá para essa esposa do Maníaco do Parque argumentar que para ela foi surpreendente que ele fosse um homem frio violento esquisito mas de fato ele conseguiu casar o serial killers de Goiânia também está tentando casar mas parece que é com uma outra prisioneira numa penitenciária feminina e foi negado porque se eu não me engano prisioneiros não podem casar entre si teriam que ser pessoas externas mas é fascinante como que as pessoas têm esse desejo pelo mal uma coisa é a gente aqui falar sobre o crime como algo comportamental para que nós mesmos não caiamos nesses truques errados outra coisa é a pessoa ser tarada pelo crime e pelo criminoso o Ulisses Campbell entrevista uma ex-namorada do Daniel Cravinhos que pergunta para ela porque que ela namorou e casou com ele e ela responde não ela ela não fala que ela tem isso ela diz que as pessoas que gostam de criminosos tem fetiche mas é um fetiche perigoso porque afinal de contas essas pessoas já mostraram a que vieram espero que o parque agora de estado seja bem fechado que não possa entrar apesar de que uma pessoa que queira fazer um cemitério meu filho vai achar outro parque ele não quer o parque de estado aqui lá foi fácil para ele chegar vai procurar outro lugar e faz de lá o seu outro cemitério para as vítimas todas vivas se alguma quiser me dar uma entrevista e para todas as familiares dessas vítimas do maníaco do parque eu fico muito triste que o Francisco ele é sempre a grande estrela do seu próprio terror né e as vítimas ficam sempre 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 pouco lembradas e preso ele está preso ele não ficará vamos aguardar quando ele sair o que ele vai nos aprontar nossa até rimou infelizmente fica de novo meu convite para as vítimas para as famílias das vítimas se quiserem me dar uma entrevista para contar quem foram as mulheres que perderam a vida na mão desse homem tão horroroso seria uma forma de manter elas mais vivas do que ele ele sempre está em primeiro plano as suas vítimas sempre estão para depois e eu sempre gosto de colocar a vítima no local nobre que lhe é de direito bom pessoal é isso espero que vocês tenham curtido por favor não deixe de se inscrever curtir, compartilhar, ligar o sininho marque nas suas mídias sociais nos marque seja membro se puder se não puder desde que você tenha vindo comigo até agora na pergunta que eu quero te fazer você aí é tão assim refratário a ser uma vítima de um maluco como esse tem certeza? é isso pessoal tem making of e até daqui a pouco até mais obrigado nós aqui nós aqui outra vez o cabelo vai ficar direito em hoje assim e acho que vai ter ficou errado isso aqui tem que fazer de novo depois coloquei a câmera no lugar errado gente começou a chover em São Paulo e começou a relampejar que loucura se entrar barulho é dos trovões uma coisa bem maníaca do parque pegar aqui meu óculos aqui esse óculos não chove nada que daí a gente tem ah eu e meus erros hein pegar meu óculos aqui se ele não enxerga nada ele vai eu tô pensando aqui se eu paro aqui vou parar não vou parar vou continuar ah Isa eu vou parar porque é mais legal mostrar como é que ele encontra né e eu vou parar porque o Aroé está abrindo a porta agora então eu tenho que esperar ele entrar ele estava fora de casa agora ele está entrando eu vou parar só um pouquinho o barulho olá meu bem tudo certo então vou continuar aqui gravando então eu vou começar a ver eu vou parar eu vou parar eu vou parar